Eu fui fazer o Summer School em Coventry, na Inglaterra. O curso durou duas semanas e eu fiquei três semanas. O propósito da minha viagem para o Summer School em Coventry foi também entender um pouquinho como que funciona a Universidade de Coventry, porque a gente trabalha aqui na Facens muito em parceria com eles. Então eu fui com esse propósito profissional, mas obviamente também para me desenvolver na língua, ter uma experiência internacional e agregou porque a gente pôde entender um pouquinho melhor como que funciona a faculdade lá, como que é a cidade, quais são as pessoas que trabalham lá, que se relacionam conosco aqui no ambiente de trabalho e também ter o ponto de vista de um aluno dessa universidade. Como que uma faculdade recebe um aluno estrangeiro dentro da sua faculdade, que é o que a gente muitas vezes faz aqui na Facens, recebe um outro aluno estrangeiro. Então eu me coloquei no papel deles ali e essa experiência foi muito bacana. E com certeza fiz amigos, me desenvolvi como pessoa para a parte da língua fundamental, a imersão. É só assim que realmente a gente consegue destravar um pouco. Então foi uma somatória de benefício, eu acho, que foi essa viagem. Eu recomendo que todo mundo tenha uma experiência fora do país. E você tem que vencer o seu medo, se o seu medo é a língua, ou pegar o ônibus sozinho, ou pegar o avião sozinho, não importa, todo mundo um dia na vida já viveu a experiência da primeira vez. Então vença o seu medo da primeira vez e realmente tenha essa experiência, porque é tanta coisa que a gente ganha, a gente aprende cultura, a gente melhora a nossa comunicação, a gente aprende história, a gente aprende geografia, a gente aprende muita coisa. É um marco na nossa vida, com certeza é um dos melhores investimentos que você pode fazer para você, para a sua carreira, para a sua vida, é ter uma experiência internacional. Eu acho que todo profissional tem que ter essa experiência internacional, tem que ter essa vivência, essa imersão.